E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Pessoal, estou aqui editando meus vídeos do canal Zulegista para trazer conteúdos de qualidade para vocês sobre acabamento. E pessoal, o pessoal me pergunta muito sobre como afiar disco para corte de porcelanato. O pessoal faz muito essa pergunta no meu canal. Franz, como que faz a afiação do disco para o disco cortar certinho, sem pipocar, sem piriricar? Bom pessoal, quem vai dar essa dica para vocês hoje não sou eu não. Quem vai passar essa dica para vocês é um convidado meu, meu amigo, parceiraço, o Carlos do canal Design Zulegista. Convidei ele para fazer esse vídeo para vocês e pedi para ele. Carlos, como você afia o seu disco para corte de porcelanato? Ensina para a galera do canal Zulegista aí. E aí galera, beleza? Pessoal, hoje eu vou trazer aqui para vocês a dica de como afiar o disco e como deixar o disco apto a corte, tá? É muito importante que a gente afie o disco para que ele lasque muito menos e penetre com mais facilidade na peça, tá? Então eu fiz esse disco aqui, eu acabei de comprar esse disco, coloquei na Serra Marmo, comprei dois, tá? Dois, comprei dois iguais. Então eu coloquei na Serra Marmo e vou afiar ele agora, eu vou trazer essa dica aqui para vocês aqui no canal do Franz, o canal Oswegista. Muitas pessoas me conhecem no YouTube e devem estar se perguntando, o que você está fazendo aqui? Galera, eu e o Franz, a gente decidiu, o Franz teve essa ideia e eu gostei da ideia de eu criar um vídeo e a gente postar aqui no canal dele para mostrar para as pessoas, porque às vezes as pessoas acham que a gente tem desavenças, que a gente, que alguns vídeos que eu direciono no meu canal eu estou cutucando o Franz, mas não, não tem nada, a gente é um super amigo, a gente conversa, brinca, narizada, ele tira essa raiva do meu time, eu tiro essa raiva do time dele, tá? Então não existe desavença, não existe briga entre a gente, tá? A gente é parceiro, ele me ajudou bastante, lá no comecinho do meu canal, ele me ajudou bastante, então eu sou grato a ele e não tem nada, tá? Então às vezes eu solto lá, porque eu tenho o meu ideal, o meu idealismo no meu canal, que é repassar conhecimento, ensinar. E isso fez com que algumas pessoas, na linguagem da obra, pegassem ar, né? Algumas pessoas pegaram ar e começaram a cutucar, a fazer vídeos e eu nada mais que rebatir, tá? Só rebatir, então às vezes parece que eu estou generalizando, mas não, não estou generalizando. Eu falei, eu tenho o meu ideal, o meu idealismo no meu canal, todo mundo já me conhece lá e sabe do que eu estou falando, tá? Que é repassar conhecimento, tá? Então aqui, galera, vamos ao que interessa. Aqui a gente tem esse disco aqui, eu vou trazer a câmera aqui perto pra vocês. Vocês, antes de eu falar pra vocês como que afia, vocês têm que entender o porquê de afiar o disco, porque não adianta eu só passar o disco aqui e falar pra vocês, é assim que afia, pronto. Não, vocês têm que saber o porquê. O que que acontece com o disco, tá? O disco, quando a gente compra um disco, o que que acontece? Ele vem com as suas bordas, as quinas dele, elas vêm formando âmbito de 90 graus, os cantos. Se você passar a mão, aqui ó, dos dois lados do disco aqui, vocês vão sentir, vocês vão ter uma sensação de navalha. É a quina dele que ainda tá com essa forma de 90 graus. Então, a gente, o que que a gente tem que fazer pra afiar? Quando a gente sabe que tá afiado? Se a esquina tá assim, a gente tem que tentar arredondar essas quinas, afiar ele, então ela vai arredondar, tá? Ao invés dela formar, dela ficar assim formando no 90 graus, ela vai arredondar. A partir do momento que ela arredonda e essa sensação de navalha passa pro meio do disco, é como se você for se afiando uma faca mesmo. A partir do momento que essa sensação de navalha passa pro meio do disco, o disco vai estar afiado, tá? Então é muito importante que o disco esteja afiado, mas lembrando, o disco afiado encerra a mármore, ó. Posição correta de corte, que é essa daqui, ó, tá? Pra que não lasque. O seu corte fica perfeito, não vai soltar nenhuma lasca, você vai conseguir tirar filetes, fazer corte de ralos, do corte com precisão, com o disco bem afiado. Eu falo e repito, não existe disco ruim, tá? Existe disco que dura menos, dura mais, perdão. Dura menos também, né? Então existe disco que dura mais e dura menos. Os discos bons, mas bons, eles vão durar mais. Vocês vão conseguir fazer uma, duas, três obras com ele. Um disco ruim, vocês vão conseguir no máximo uma obra. Mas a partir do momento que você afia o disco e deixa ele bem afiadinho, trabalha na posição certa, você consegue tirar qualquer corte que um disco bom tira, tá? Mas isso daí vai depender de como você manuseia o disco, certo? Então eu vou fazer a câmera aqui perto e vou mostrar pra vocês que esse disco aqui, apesar de ser um disco bom, ele é um disco bom. Ele também lasca, tá? Porque ele tá sem afiação e, como eu falei, as quinas dele, as laterais dele, tá com ângulo de 90 graus. No processo de tração, de rotação da Serra Mar, né? Essas quinas batem no esmalte e jogam pra cima, porque o disco, ele gira nesse sentido aqui, ó. Ele gira batendo, jogando pra cima. E é por isso que solta a lasca, tá? Além de aquecer a peça, tem também a questão das quinas vivas, que vai bater nos cantos do porcelanato e vai voar esmalte pra cima, beleza? Certo? Ó. Tá? Esse lado aqui não me importa que lasque, porque eu tô trabalhando com a Serra Mármore nessa posição, certo? Então o lado que eu iria usar, se fosse um corte que eu iria usar, seria esse. Então, sempre o lado, sempre o lado esquerdo do disco vai cortar do lado direito do risco. Nunca, ao contrário, nunca tirem como parâmetro o lado interno. O lado interno é o que vai lascar. Esse lado aqui que importa pra gente, ó, tá? Que é o que a gente vai evitar que solte essas lascas aqui, ó. Certo? Então eu vou afiar esse disco. Esse disco é um disco fino, tá? Então ele é um disco bem fácil de afiar. Provavelmente uma passada que eu der na pedra ali, ele já vai afiar. Certo? Há duas possibilidades. Ou você pode passar aí no contrapiso, certo? E ir passando o dedo depois na quina pra ver se essa sensação de navalha saiu das quinas. Só que no contrapiso é um pouco mais demorado, porque a massa, um pouco a massa de regularização, geralmente quando nós, as ulegistas, chegamos na obra, a obra tá com massa de regularização e ela é uma massa mais mole, uma massa fofa, né? Então ele vai demorar mais pra afiar. Então eu pego um pedaço de bloco de concreto, ó. Certo? Esse bloco de concreto, material mais duro. Ele vai comer muito mais rápido essa quina. E eu vou usar a trava. Aquela travinha que a Serra Bárbara tem de descanso. Serra Bárbara, toda Serra Bárbara tem uma trava de descanso. Que você aperta o botão e ela fica ligada e aí você consegue trabalhar pra afiar o disco. Lembrando, ó. Se você não colocar a Serra Bárbara ligada assim, vai ligada e já travada. Vai ligar também de segurança dela. Deixa ela rodando e vai passando dos dois lados, tá? Vamos lá. Então, galera, olha, eu passei a pedra aqui dos dois lados. Ainda estou sentindo uma leve sensação de navalha nas quinas, tá? Então eu preciso que essa sensação de navalha saia. Vocês vão passar o dedo, vocês vão sentir um negócio áspero, um negócio rústico. E justamente as quinas em 90 graus. A gente tem que arredondar elas. A gente tem que arredondar elas. Vamos lá. Vamos lá. É, agora, galera, agora saiu aquela sensação. Então, agora eu vou fazendo uns riscos aqui, cortar ele para ver se melhorou o corte nosso aqui, se ele já falou de lascar, tá? Perfeito, pessoal. Está do jeito que eu quero o disco agora, tá? A fieira de comer aquelas bordas que tem no canto e agora ele está cortando 100%. Lembre-se, ó, a posição é muito importante, ó. Esse lado, cerca de 30 graus levantado, tá? Essa coisa aí, assim, ela vai cortar de assim e sempre puxando o corte, nunca empurguem o corte da serra margem, sempre puxem, certo? Então, aqui eu vou mostrar, trazer a câmera aqui, eu vou mostrar para vocês a diferença de um risco para o outro, tá? Ele corta até mais fino, o risco acaba ficando até mais fino porque você arredondou as quinas dele e ele fica muito mais afiado, fica no corte com muito mais precisão. E não solta lá, se é o lado que a gente vai precisar, lembrando que vocês sempre vão usar o lado esquerdo do lado direito do risco, porque as peças raras, essas coisas assim que a gente corta, tá? Se for um corte de canto, de parede, essas coisas não importam, tá? Você pode cortar, usar o lado de dentro do risco mesmo como parâmetro, mas todo corte de precisão, vocês têm que estar olhando o risco ali e usar sempre o lado de fora do risco do disco, beleza? Então, deixa eu trazer aqui perto para vocês verem a diferença. Olha a diferença do cor, ó, esse daqui é o primeiro que a gente fez, ó, certo? Ó, é o primeiro, tá? Dos dois lados a gente tem lascas soltas, ó, certo? Agora, olha depois que ele recebeu, que a gente afiou ele, que a gente arredondou ele, ó. Esse lado aqui é o lado interno do risco, é o lado que eu falo que lasca, porque a serra marmita está trabalhando assim, ó. Então, se eu fosse, se fosse um corte que eu ia usar um ralo ou alguma coisa, esse lado aqui seria descarte. Esse lado seria o lado que eu ia usar. Então, ó, vocês não veem nenhuma lasca solta, ó, certo? Olha, os três riscos que eu fiz, ó, tá? Só o lado interno que vai lascar, ó, é normal, tá? O lado interno do disco lascar. Então, o lado externo nunca vai lascar, porque vocês vão trabalhar com ele assim, ó, nessa posição aqui. Certo? Então, é isso aí, ó, certo? O disco a gente comeu as bordas dele, agora eu passo o dedo aqui, ó. Eu não sinto mais aquela sensação de navalha nos cantos, ela passou para o meio do disco, tá? É como se fosse afiar uma faca mesmo, certo? É como se fosse, é como se a gente estivesse afiando uma faca mesmo. Beleza, galera? Então, fica essa dica aqui para vocês aqui no canal do Franco, meu avô Azubegiça, tá? E que fique claro para vocês aí que não existe desavenças entre a gente, tá? Porque a gente é amigo, a gente é parceiro, e às vezes eu direciono as coisas lá, e as pessoas acham que eu estou generalizando, mas não, não estou generalizando, não. Até mesmo eu e o Porquinho, eu e o Porquinho no YouTube, a gente tem um certo amor um pelo outro, né? Apesar das desavenças, a gente tem um certinho, um certo amor um pelo outro aí, tá bom? Então, não te esquece também, e não te esquece, trans, não te esquece, curso Nitro Turbo Ajato, Roda 17, Azul de Avião, Azul de Tubarão, Xenon, Leg, Banco Recaro, Pneu para Neve, e agora com Kit Gás e aquele sistema de combustão com água, é com o Azulejista e design do Azulejista. Beleza, galera? Valeu e até mais! Virou aí, pessoal, a dica do Carlos, muito bacana, Carlos, obrigado, cara, você sempre vai ter espaço aqui no canal Azulejista, porque é um parceiraço, é um cara de fera na qualidade do assentamento. Eu recomendo todos os inscritos do canal Azulejista a se inscreverem no canal do Carlos, o canal design Azulejista. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, fica com essa dica do Carlos aí, compartilhe nas suas redes sociais, divulgue aí para os seus amigos também como afiar disco para corte de porcelanato. E você já sabe, quer aprender a assentar porcelanato, revestimento edificado, material decorativo e muito mais? Além das dicas do canal Azulejista e do canal do Carlos, o canal design Azulejista, você também pode contar com o nosso curso www.azulejista.com.br Lá eu ensino todas as minhas técnicas de assentamento para te ajudar a fazer o seu trabalho na sua própria casa e também, pessoal, você que já trabalha no ramo da construção, alavancar a sua carreira aí. Beleza? Vou ficando por aqui, curta, compartilhe esses vídeos, deixe esses comentários, novos comentários que tornam uma nova matéria. Valeu, galera, um abraço! Fui! Fui!